Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria pedir pra você, mano Seguinte, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer novamente aí com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, eu também tenho um canal aqui, cara, o nosso canalzinho aqui que era de Valorant Eu vou fazer uns videozinhos de entretenimento nele agora, tá ligado? Uns desafios, coisas na vida real mesmo, tá ligado? Vamos parar de ser nerd e antissocial, tarô! Mas é isso, rapaziada, corre lá, se inscreve nesse canal também com dois pés na porta Vamos trazer bastante conteúdo muito bom, não vai ser conteúdo relacionado a jogos online Vai ser conteúdo, mano, tá ligado, né? Tá ligado, é aquele naipão, filho Então é isso, o link vai estar na descrição do vídeo E é isso, família, bora pro vídeo então Contra o range novo, não, é um safado Eu coloco essa música mesmo, Caixas Coloco muito, filho Eu ganhei 15 mil na quarta Tá, tem que, todo mundo tem que jogar junto, velho É Tinha que ter uma entreirada aí Ah, tem um moleque na aqui Esse mapa é bom demais, gente, sério mesmo Os dois ligam, tá? Mundo bom, lá atrás, lá atrás, paredão É, tem que lembrar o nome dos lugares Para estimeado Peguei fundo É, bombeiro, bombeiro Ligação último, minhado Peguei liga Tem um menos 58 ainda, deixa eu ver Não, já matou Peguei bombeiro Vai fundo Ai, tem um base É, por isso aí Ah, estou paradinho Hans, velho, safado Tem um verde, tem um verde Dois por fundo, dois por off Verde, um, verde, um Peguei liga Peguei verde Mais um, mais um bombe Tem um bombe Amarelo Pegou Vai ter costas, não? Não, 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 não Pode ter bombeiro Eu com medo Mano, acelera de ladeira Todo mundo Eu vou smocar os cinco Vou smocar os cinco E bagar duas Né de vida Liga, scout Tô cravado nele Pegou liga, pode cair bombeiro Ele avança Tô cravado, bombeiro Não dá, é, você já tá olhando Tem um moleque no verde Tem um moleque no bombe antigo Pegou um fundo Bombe antigo Bombe antigo, o último Liga ali Calma, calma Cravei nele Peguei liga Pode ter bombeiro também Pode plantar aí Bombeiro tá esmocado Quem morre Boa, só Pega esse ET Bombeiro 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 do forrest isso passou um livre ai tem não ai um bombeu dentro do bombeu dentro do bombeu o forrest peguei bombeu 1 o verde não tinha na hora que eu morri mas eu no meio do 5 do céu mano tá lá um pé velho tu tá parado em cima do vermelho lá pra liga o cartel lá em cima do carretel peguei um a relaxou relaxou avançou avançou liga ct passou já taru foi lá pro pava 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 cuidado pava pegasse t4 aqui tá na liga ainda parado tomou 54 nossa liga parado eu sabia que ele não tinha passado ai eu escutei o caboclo mano 54 tem flash do céu eu sabia que ele não tinha passado mano que bad call do ct velho ai bombeiro 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 meu deus do céu ninguém telou né não tá de boa que pariu tem um liga flashback não flashback em tem um fundo um de costas de um bombe o saco pra ct é fuu… bombe antigo fundo e bombe antigo subiu verde mais um liga liga e bombe bombe antigo não tá no forte tá no fora parou É B, é B, é B, tudo B. Pode ir que já entrou B. Vem, entrou. Tem um bombeiro, é só um bombeiro, é um bombeiro beitando. Ah, mentira, bomba, céu, caiu, caiu todo mundo. Peguei paredão. Vai ter óleo. Pava, pava 1 e bomba. Dois bomba, bomba e pava. Pode ter costas, não? Boa. Não. Céu, 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 céu. Ah, me cagou. Matei. Boa. Vou matar esse cara na base aí. Aqui me cagou. Desce o B, bomba B, bomba B. Bomba B, tá? Desce em baixo. Peguei fundo. Bombeiro, tá? Um bombeiro, tá? Tem muito aí, só logo. Tem 4 tá aqui na B, mano. Ah, liga e bombeiro, liga e bombeiro. Liga e bombeiro. Passou, liga. Ele vai matar onde? Não, não pava aí. Pegou ele. Não, tá lá ainda. Céu, céu. Cuidado. Volta a cravada, ele não avançou. Porra. Ai, tem mais um. Cai, beitando. Não, mano. O Hansen é muito difícil, cara. Cara, ele tá beitando o moleque atrás do moleque, cara. Igual uma planta, mano. Eu acho que tá menos 70 esse último também, véi. Tá sozinho, Taru. Menos 71, 71. Olha o que eu vi ali. Não vi nada. Tô ouvindo um toitinho. Moleque, não quer jogar, mano. Moleque, eu tava com o olho ali embaixo. Mane... Ah, tô com o assas. Nossa, botaram. Ah, não. É, tem mais um aqui. Tem mais um. Pode tá baixo, tá cuidado. Vai, calei a arma desse cara, doido. Tomou tag? Ó, Roberto. Tem B aqui lá, B. Vai, tá embaixo. Mais um miado, mano. Boa. Mano, mais um aqui. Cima B, tá? Mas não é nossa. Tem bug B por cima? Não. Claro, já tem. Essa é agora não. Impedimento, ou tá na frente ou não tá. Ponto final. Pega aí, liga. Pra ajustar a linha deles. Ai, esse moleque não é puro, não. Pega aí, liga. Mais um. Mais um liga, Tadu. Mano, eu olhei, liga. Liga, bomba, bomba, bomba. Liga, 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 bomba. Ai, bombeiro. Em cima do bombeiro. Tá, velho, tá melhor liga aí. Ai, comeu o fundo aí. Tu mata antes ou... Minha, não veio aqui. Ai, olha ali. Olha, eu vou smocar a fundo avançada aí pra dominar. Tem mais um pros vagão, viu? Tem mais um pros vagão. Tem mais um pros vagão. Tem mais um pros vagão. Fundo e os vagão. Tem mais um pros vagão. Ah, passou já. É, foi dois, dois. Tem mais um pros vagões. Tem mais um dos 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 vagões. Tá no fundo o último. Tá aqui no fundo, tá aqui no fundo. Tá na Preface toda a disposição. Bora abrir junto aí quando chegar. Um, dois, três... Abre. Nada. Boa! Vou ter passado vazio, viu? Passou, passou. Passou, passou. Aqui em cima. Mais um vazio miado, 150. De um bomb. Nossa, entrou um bomb, menos 81. Ah, tô rodando pelo bomb antigo. Os caras voltaram. Voltou não, voltou. Nossa, tá aqui colado no bomb. Voltou não, velho. Dois bomb. Peguei um bomb. Deve ter passado o outro também, mano. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Dentro do bomb, taru. C4, nosso. Vou dentro do bomb. Ué. Tô pesada. Cara, é B essa porra. B, B. É B, é B. Pô, não passa nada. Na final, aqui é tudo B. Boa, boa. Mais um aqui, não? Mais um aqui, não? Mas aqui é fake, tá? Liga. Liga um. Bombeiro, 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 bombeiro. Passou um liga. Liga o último, liga o último. Liga o último. Veladeira. Miado. Você vai pegar a costa, ô Kairos. Tá cravado, não sei, Kairos, não abre não. Abre sim. Vinga. Tá bom. Você tá louco, que a próxima, a próxima aí, se você matar 25, de novo, ser UPA. Certeza. Eu acho que é UPA, se você ganhar a próxima. Se é UPA, sim. Se ganhar a próxima, você matar 25. Porque o último einyo, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.